Cascavel está unida, é responsável, é solidária com todos e avança para vencer o coronavírus. Sou Maria Doneda, sou dona de casa e faço a minha parte. Sou Ronaldo Ribeiro, empresário, e faço a minha parte. Sou Diogo Lacerda, sou médico e faço a minha parte. Sou Idesir Primão, sou mecânico e faço a minha parte. Sou Iracema Goshi, sou professora, fui contaminada pelo coronavírus. Venci essa luta e hoje faço a minha parte. Todos juntos, vamos vencer. Na manhã deste sábado, uma jovem ficou ferida em um acidente de trânsito na BR-467, em Cascavel. Segundo populares, a condutora seguia sentido a Toledo, quando perdeu o controle da direção, capotou o veículo por várias vezes. Socorristas e médico do SEAT atenderam a jovem, que sofreu uma contusão do tórax por conta do cinto de segurança. Após o atendimento, ela foi encaminhada ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Ellen Santos, para o Tarobar News.